Carro Vendez agora aqui da Max Colim porque eu estou na Chevrolet Metronorte, a maior concessionária da Chevrolet do Sul do Brasil. Esta é a hora para você fazer o melhor negócio e nesta semana, aqui na Chevrolet Metronorte, tem o Torra Repasse. Isto mesmo, é para torrar o estoque de repasses. Você vai levar para a sua garagem um carro de repasse, mas com preço lá embaixo, abaixo da tabela FIP. Vale a pena. Esta é a semana para você vir para a Chevrolet Metronorte, conversar com a equipe de vendas dos seminovos e fazer o melhor negócio na sua vida. Olha só a primeira oferta. E tem para você, aqui na Chevrolet Metronorte, na semana do Torra Repasse, este Celta Nt 1.0. Este é 4 Portas, 2.014 é o ano. Presta atenção, 2.014 é o ano. É para torrar o repasse de 25.500 por apenas 20.900, eu disse. Apenas 20.900 é mais. Mais de 15% de desconto. É preço abaixo da tabela FIP. Mais de 15% abaixo da tabela FIP. É um carro de repasse. Alguma coisinha tem para fazer, mas você leva ele para casa com o preço lá embaixo. Custo-benefício é vantagem para você. Olha a segunda oferta. E tem para você, aqui na Chevrolet Metronorte, na semana do Torra Repasse, esta Montana LS 1.4, ela é completa. São mais de 50 veículos neste modelo, aqui no pátio da Metronorte. São mais de 50 unidades. Montana LS 1.4 completa. Tem 2014, tem 2015 e tem 2016. Esta de 29.500 por 22.900, eu disse. Apenas 22.900 é mais de 20%. Mais de 20%. Abaixo da tabela FIP. Isto mesmo, mais de 20%. Abaixo da tabela FIP. É a semana do Torra Repasse, aqui na Chevrolet Metronorte. É nos seminovos da Metronorte. A maior concessionária que é Chevrolet do sul do Brasil. Que tem para você também, os seminovos prêmios da Metronorte. Olha só a oferta que nós destacamos para você. Que assorrento. Esta é uma completa. 2012, de 74 mil. Por apenas 64 mil. Só 64 mil. É 10. 10 mil reais de desconto. Isto mesmo. 10 mil reais de desconto. Nesta aqui, a Sorrento. Vale a pena você vir para os seminovos da Chevrolet Metronorte. A maior concessionária que é Chevrolet do sul do Brasil. Que volta a frisar. Está com a semana do Torra Repasse. Isto mesmo. Veículos de repasse. Para torrar aqui no pátio. Tirar do pátio. Para você levar. Com um mega desconto. Vale a pena. Seu TLT 1.0 é quatro portas. 2014 ao ano. De 25 mil e 500. Por 20 mil e 900. É mais de 15% de desconto. É veículo de repasse. Alguma coisinha tem para fazer. Mas custo-benefício. É vantagem para você. É para tirar do pátio. É para levar aqui dos seminovos. Da Metronorte. Mais uma super oferta. Montana LS 1.4 completa. Tem mais de 50 unidades. Mais de 50 unidades. Tem 2014. 2015. E 2016. Preço desta. De 29,5. Por apenas. 22.900 eu disse. 22.900. É mais de 20%. Mais de 20%. Abaixo da tabela FIP. Mais de 20%. Abaixo da tabela FIP. É para tornar um repasse. Vem para cá. Vem para a Metronorte. A maior concessionária que é Chevrolet do Sul do Brasil. Que nesta semana está com a semana do Torra Repasse. Torrando repasse no pátio. Para que você leve para a sua garagem. Um carro de repasse. Mas com preço. Abaixo da tabela FIP. Então não perde a oportunidade. E vem para cá. Beleza. 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 Beleza.